E começou hoje a programação oficial do Pavilhão Brasileiro na COP27, a conferência do clima da ONU lá no Egito. Aqui em Brasília também tem COP. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo pra gente. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje os trabalhos ocorrem de forma paralela, aqui no Brasil e também no Egito. Lá começam os trabalhos no Pavilhão Brasileiro que fica na COP27. Hoje vão ser discutidos temas como mercado global de carbono, efeito estufa e também como deixar as escolas mais verdes. Todos os debates contarão com a presença do Ministério do Meio Ambiente. Bem, e quem está aqui no Brasil também vai poder interagir com quem está lá fazendo esses trabalhos no Egito. Aqui no Brasil, na Confederação Nacional da Indústria, os debates começam daqui a pouquinho, por volta das 9 da manhã, com a presença do Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele vai contar, ele vai ter uma conversa, vai mediar uma conversa com outros ministros, como o da Educação, Vitor Rodói, e também o Ministro da Economia, Paulo Guedes. A previsão é que depois ele siga, semana que vem, os trabalhos presenciais no Egito. E olha, ontem na COP27, o secretário-geral das Nações Unidas convocou os países a fazerem, afirmarem um pacto global, um pacto de solidariedade climática. O uso de fontes renováveis é um dos principais assuntos tratados na COP. E o Brasil vai mostrar o potencial que tem no uso dessa energia limpa. Vamos assistir. Mais de 40 mil pessoas de 190 países reunidas para debater o futuro do clima no planeta e a segurança alimentar e hídrica. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano ocorre em Charm El Sheikh, no Egito. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ressaltou que as emissões de gases de efeito estufa e as temperaturas globais continuam crescendo e que, se não forem tomadas medidas rápidas, o caos climático será irreversível. Ele convocou a humanidade a fazer um pacto de solidariedade climática. O secretário-geral também pediu aos países que concordem em eliminar gradualmente, até 2040, o uso do carvão para a produção de energia elétrica. A queima do produto é uma das principais causas para a emissão de gases do efeito estufa. O uso de fontes renováveis para a produção de energia limpa é um dos principais temas da COP27 e o Brasil quer mostrar o potencial nessa área. Atualmente, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 84% de toda a energia produzida aqui vem de fontes renováveis, como a água nas hidrelétricas, o vento e o sol, na energia eólica e solar. No mundo, a produção de energia limpa é de apenas 27%. No Brasil, a energia solar e a eólica bateram recordes de produção neste ano. Somadas, as duas fontes são suficientes para fornecer energia limpa para mais de 40 milhões de pessoas.